Eu queria fazer uma pergunta aqui, em first place, good morning everybody, tô aqui urlando aí. Ô Tarcísio, o negócio é o seguinte, tô nos Estados Unidos aqui, mas tô acompanhando de longe o que tá acontecendo. Queria saber de você, como foi o encontro com o presidente agora de vocês aí? O pessoal começou a te cornetar, falou, traidor, tá apertando a mão aí do rapaz lá. Como que foi esse encontro? O que que isso vai trazer aí? O pessoal tingou muito ou não? É complicado. Até que não. O pessoal acho que entendeu a minha posição. Eu sou governador de São Paulo, então fui eleito pelo meu público, que é um público bolsonarista, é um público de centro-direita, mas tem que governar pra todos e olhar o interesse do Estado em primeiro lugar. É natural que eu converse com o presidente da República e vou manter a conversa no nível republicano. E conversar não significa ter alinhamento político de maneira nenhuma. Então, o que que a gente tá lá buscando? Primeiro, fui defender a necessidade da gente manter a privatização de Santos, que é o maior acontecimento da Baixada Santista dos últimos anos. A gente tá falando de um despejo de volume de investimento de 20 bi, que é algo que se não tiver a privatização, o Porto. Mas isso depende do governo federal? Depende, porque o Porto é federal. E como foi a sinalização a respeito disso? Olha, foi interessante assim, porque o que que ele sinalizou? Olha, eu em princípio sou contra a privatização, mas não tenho dogma. Faço uma apresentação aí pra nossa turma, pro ministro da Casa Civil, pro PPI, pro ministro de Portos. E se eu for convencido que a coisa é boa, de repente a gente até muda de opinião e pode tocar. Qual que é o argumento pra convencer o Lula sobre essa privatização? Qual é o argumento principal pra convencer o Lula? Acho que é emprego. É emprego. Vamos dizer, o governo dele tem um desafio que é gerar emprego. Tem um desafio que é o compromisso com o social. Como que você vai gerar 60 mil postos de trabalho de outra forma lá na Baixada Santista, que precisa tanto do emprego? Olha quantas pessoas estão morando na Baixada, em Palafita, estão lá sem saneamento básico, que não tem moradia. Você tá falando de gerar 60 mil postos de trabalho. Por quê? A privatização com o volume de dinheiro que vai chegar lá, primeiro, vai impulsionar o turismo. É um berço de turismo, a gente vai passar a ter quatro berços pra navios de cruzeiro. Então vai ter muito mais turismo, tem toda a revitalização dos armazéns antigos, a integração com o Centro Histórico de Santos. Segundo, o comércio exterior. O aprofundamento do canal de 15 pra 17 metros. O Porto de Santos se torna o maior hub de container da América Latina. Vai ter um incremento de movimentação absurdo. Então você cria muita oportunidade no comércio exterior, é muito mais navio chegando. Terceiro, os investimentos que vêm na mobilidade. Então você pega a parte do bônus de assinatura e investe no túnel do Maciço, que é a ligação Santos-São Vicente. Você cria um corredor da imigrantes até a ligação seca Santos-Guarujá. Você faz a ligação seca Santos-Guarujá. Leva o VLT, ou seja, leva uma solução de mobilidade pro Guarujá. Você faz isso muito mais rápido, fazendo a concessão do Porto. Fazendo de uma maneira muito mais rápida. Porque não adianta nada. A gente recuperou o Porto. O Porto dava meio bi de prejuízo por ano, tá dando meio bi de lucro. O Porto tá com quase dois bi de caixa. Mas não adianta nada que há sempre uma dificuldade de fazer o investimento com a estrutura pública. A estrutura privada traz muito mais flexibilidade, traz muito mais velocidade. E aí tem aquela discussão, ah, mas é estratégico. Não existe esse negócio estratégico. Não existe nada que a iniciativa privada não possa fazer, sendo convenientemente e corretamente regulada. Vamos supor, o que a Autoridade Portuária Pública faz? Define arrendamentos portuários, define tarifa, define se vai haver desmembramento de área, se vai haver repartição de área, adensamento de área. Tudo isso, o contrato pode definir e a regulação também. Então, quais são os desafios do contrato? Primeiro, garantir a segurança jurídica para quem já opera no Porto. Ou seja, quem já tá operando e fez investimento tem que ter o seu contrato respeitado. O contrato pode mudar pra melhor, nunca pra pior. Segundo, garantir que aquele concessionário não vai ter uma atitude anticoncorrencial com quem já opera lá. Isso na hipótese ser um armador ou um operador portuário. Como é que você resolve isso? Com a distribuição de capital, quem pode participar do leilão. E terceiro, garantir investimento com redução de tarifa. Quando você consegue conciliar esses três requisitos, o contrato e a regulação suprem a Autoridade Portuária Pública. Então a ideia é não criar novos monopólios, pelo contrário. Pelo contrário. E aí